O que você ainda vejo as imagens? Pô olha só o bht Não me dá para dar ban na punk? Ou onde no meu stream? Sim Ela não está a falar Mas ele não serve nada Vale ban para ela não ver Não dá para depar Um dos meus amigos do studio foi um acidente de imagens meus 18 Estou a abrir Estou a abrir